Agora gostei. Eu mereço, cara. Agora gostei. E é o seguinte, nós fizemos essa brincadeira. Vocês fizeram também, né? Vocês fizeram essa brincadeira. Pegamos personagens do Barcelona na Champions. Jogadores importantes em títulos e tudo mais. E a gente pegou ali Piquet, Mascherano e Ronald Araújo. Nossa, o Ronald Araújo naquela volta meio galanzão, né? Daquipe não parece ele muito não. Piquet, Mascherano e Ronald Araújo. Ah, agora parece sim. Ah, boa. Beleza. E aí um vai para o titular, um vai para o banco e um vai ficar na arquibancada. Altíssimo nível. Eu mereço. Pô, boa disputa, tá? Você sabe que não. Daí a gente tem que chegar numa... Consenso. Aí você se vê aí. Para mim já está bem definido, mas vamos lá. O meu consenso é o seguinte. Primeiro, eu tanto falo há anos, né? Que como cidadão eu fico em cima do muro para ver os vários lados da questão. Eu me auto-intitulo do Muro Beto e por conta disso eu faço segunda-feira à noite num programa, numa outra emissora, um sai do Muro Beto e ainda tenho que vir aqui fazer a mesma coisa. Eu agradeço as devidas produções. É que eles copiaram da gente, né? Não tem dúvida. Mas só eles copiaram muito. Não, por de mim mesmo, enfim. Mas fica na arquibancada, cara, com dor, porque eu gosto muito dele. O meu voto é o Araújo. Ah, é. É ressatilíssimo como tem bem a Masquerana. Acompanho Mauro Sérgio. Pegando na história, porque a qualidade é outra. Quem tem. Quem tem. Não, mas aí é para colocar no jogo agora. Estou no jogo agora. Não, eu digo, vou botar no jogo agora o Masquerana. Não tem como colocar o Masquerana agora. É, isso. Ah, vocês entenderam, né, gente? Nós entendemos. E eu estou com o Mauro. O Araújo é excelente, mas não é melhor que os outros dois. É toda vez assim, cara. Eu iria de Masquerana na arquibancada. É que você dançou. É, eu dançei. Não, já foi. O Caio Neto que diz que o Masquerana é o Araújo de todos os tempos. Você colocou ele aqui no banco. Exatamente, sim. Mas eu boto a aula. Masquerana. No banco, Masquerana. No banco, Masquerana. O Piquet titular. É ótimo. Eu gosto demais do Masquerana, mas o Piquet até pensando do Barcelona na Champions. Aí o Masquerana. Ou a pequena. Masquerana jogou muita bola, tá? Bom, vai. Embora o Piquet, o waka waka, né? Vai, tá bom. Tá bom, né? É, bota o próximo aí. Troca-se, queria botar o Araújo. Se não é do jeitinho dele, ele fica... Não, não é isso, não é isso. É que vocês estão olhando só a história. É só a história. Pois é. Inclusive, o personagem do Barcelona na Champions. Eu vou botar quem não ganhou ou quem já ganhou, jogando pra cacete. Pô, pelo amor de Deus, né? Não seja tão apresentador de programa esportivo, o Vitor Lopes. Vocês se emocionaram ali. Já parou, mal. Vocês se emocionaram ali. Não, parece que eles ganharam alguma coisa. Vocês se emocionaram ali. Por exemplo, aqui... Aqui, ó. O outro joga no Barcelona instável. É, aí não tem segredo, tá? Aí não tem nenhum segredo. O que que é ele? Quem que é aí? Não sei, não vejo. Pedro, Deco e Iniesta. Você é diretor esportivo hoje? Deco, Iniesta e Pedro. Cara, eu só quero falar uma coisa a respeito do... Cara, você... Quem fica na arquibancada... Eu gosto muito dele, da figura. Inclusive, ele tem das grandes histórias, um dos grandes perfis da história do futebol brasileiro, da história. O cara virar diretor esportivo como ele é hoje o Barcelona. É impressionante. Até por isso, pra ele já estar na tribuna, ele vai ficar na arquibancada pra mim. Deco. E eu tô pensando no potencial do Pedro. Não, 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 não. Pra mim, não. Pra mim, é Pedro. Pra mim, também. Pedro e na arquibancada. É óbvio que é Pedro. Mas a pergunta é complicada, cara. O gabarito é Pedro e na arquibancada, Deco e no banco, Iniesta, titular. O Iniesta é o maior jogador da história da Espanha. Eu dei o gabarito pro Mauro. Titular, Iniesta, banco, Deco, aí... Perfeito, você foi bem. O titular, pra mim, é o maior jogador da história do futebol espanhol. Iniesta é maior que todos os espanhóis. Entre ele e o Chaves, você é mais quem? Iniesta. Eu também acho. Eu também acho. O Chaves jogou pra cacete. É... Bom, aí você estourou bem. O que, Mauro? Desculpa. O maior jogador da história do futebol espanhol, pra mim. Ah, espanhol. Tá. Achei que você ia falar do Barcelona. A molecadinha que tá acompanhando o programa agora, ele tá com o torcendo, assim. Os dedão tá até assim, ó. Quem? Por conta do Pedro no arquibucado. A juventude. A molecadinha, a molecadinha. A molecadinha semelete na história, né? Eu não coloco o Pedro. A história aqui, Bruno Formiga, que eu amo. Eu falo, ah, você é saudosíssimo. Não, o Raul prejudica o City. Exato. Eu tô falando, eu acho que o Pedro... Não, ele vai quebrar o Cavaquinho. O personagem na Champions, mas assim, por exemplo, o Pedro, pra mim, vai ser... Já é. Mas muito mais jogador que o Deco. Pra mim, ainda não é. Pode ser. Vamos pro... O Pedro é maior que o Deco, você acha? Vai ser maior que o Deco. Eu acho que sim. Na idade, na idade não se compara. Eu acho que sim. Na idade não se compara. O Pedro já joga... É que eu acho que... Tem que talvez mais que o Deco. O Deco vai aparecer um pouco depois. Sim, mas... Um baita jogador. A história espetacular do Deco, mas o Pedro é mais... Eu acho que ele vai conseguir potencializar a realidade do Barcelona. Nesse atual momento, como o Barcelona tá prejudicando, né? É... O Deco tem história no povo. Vamos pro próximo. O Chelsea. Fica até os ossos. E aí, pra fechar, aí é gostoso, hein? Aí é gostoso. Eto'o, Soares e Lewandowski. E aí não tem nenhum segredo, tá? Aí não tem nenhum segredo também, tá? Como será o segredo? Por favor. Hã? É só descer. É. Pra mim também. O gabarito é só descer. Levantar que batada, Soares no banco. É. E Eto'o titular. O Eto'o é absurdo, absurdo. Não falou que não, aqui. Pro meu time. Pro meu time. Mas eu... Não, falando sério. Digamos. Eu sei que é uma... Mas digamos. Só pra dizer como é complexo isso aqui. Eu sustento uma troquinha, só. Pro meu time. Digamos. Você tem que escolher um desses três. Seu time escolheria Lewandowski. Eu, pro meu time. Pro meu time, como eu já tenho um deles, eu escolheria hoje o Eto'o. Então. Pro meu time, eu escolheria Lewandowski. Mas o Soares participou do maior ataque da história. Pra mim, que é o Messi, Soares e Neymar. Então seria de... O Eto'o, porque é pela Inter. O Mauro, vê se você compra comigo. Leva na arquibancada. Eto'o no banco e Soares jogando. Tá bom. É isso. Eu até aceito isso aí, mas pra mim não é o gabarito, não. Não, tudo bem. Mas aí... E você vai comprar isso aí? Eu fico com... Leva na arquibancada. Banco pra Eto'o. E titular o Soares. Porque me pega muito ele ter participado do Mauro, tá? Que eu vi na vida. Mas eu segui o Eto'o. Então, eu me pensando. Personais do Barcelona, o Eto'o. O Eto'o foi espetacular, tá? Excelente. Excelente. E ajudava o time pela ponta direita. O jogo contra o Pauro, a Barcelona pela Inter, em 2010. A semifinal, o secretário lateral direito. Depois desse funcionário, o Thiago Motta. É o que o Mauro falou. Aquele ataque... Como é que era? MSCN. MSN. MSH. Como é que é o seu? Ele quer botar o Cristiano no time. H, V, L. Meu nome é João Kleber, o J. Então, o H, V, L também me pega, é isso aí. Tanto nome você escolher, hein? João Kleber. João Kleber. Gostar, mais ou menos. Eu já falei gostei, não sei se eu consegui errar todos. Parabéns a vocês. Vocês estão de parabéns. O que você erra? Né, Chumbia? Erraram todos, né? O que você acha? É? Puxa saca também, Ana. Então, vamos fechar o nosso Sai do Muro.